O cantor Zezé de Camargo ficou ao lado da esposa e da mãe, a Dona Helena. Familiares e amigos também participaram da celebração em homenagem ao seu Francisco, que faleceu no dia 23 de novembro. Zezé agradeceu pelo carinho das pessoas e orações. Lembrou da participação do pai no filme Dois Filhos de Francisco. Mais que a história, foram os ensinamentos. O filme mostra 10%, eu acho, da grandiosidade do meu pai, do seu Francisco. O seu Francisco José de Camargo é um cara muito especial. Junto com a família, estava também o cantor Felipe Araújo, que há cinco anos perdeu o irmão Cristiano Araújo em um acidente. Eles se abraçaram e cantaram juntos a música que marcou parte de uma trajetória da criação dos filhos do seu Francisco. Aos 83 anos, seu Francisco deixou a esposa e oito filhos. O irmão de Zezé, o Luciano, da dupla sertaneja, não esteve presente porque foi diagnosticado com a Covid-19. De acordo com a assessoria, ele passa bem, está assintomático de quarentena em casa, em São Paulo. Após a celebração, Zezé de Camargo deu entrevista, falou dos momentos marcantes com o pai e como foi cantar durante as homenagens. Quando eu vi aquela multidão de gente ali, de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que nunca chegou perto da gente, vamos dizer assim, todo mundo ali mandando uma energia, pensamento positivo para a minha família, para mim. Aí você lembra do pai, lembra do que ele construiu, do ensinamento que ele deixou e principalmente é um choro de agradecimento para aquelas pessoas que estavam ali passando para a gente aquela energia boa, aquela energia de que estamos aqui. É a lembrança que eu tenho do meu pai, de um sorriso sincero, um sorriso humilde, uma pessoa de um linguajar muito simples, que falava quase tudo errado, faltando sílabas, faltando letras, mas que sabia o que ele estava dizendo, sabia passar a mensagem, aquilo que ele propôs a fazer para as pessoas, para nós, para a família. Ele fez muito bem. Uma força de milhares de fãs que acompanharam o seu Francisco desde o lançamento do filme. Foi aí que ele ficou conhecido pela garra, fé e tanto amor. Um dos responsáveis pelo sucesso da dupla Zezé de Camargo e Luciano, de um pai humilde que sempre acreditou e fez tudo o que pôde para investir na carreira dos filhos. É o amor. É o amor. Alô? Meu nome é Antônio. Não vai pensar que é o meu filho, não é isso não, porque a música é boa mesmo. É o amor. Agora chegando ao primeiro lugar da nossa parada, é o amor, com Zezé de Camargo e Luciano. Eu deixei a fita na rádio. Já esse ano, seu Francisco passou por vários tratamentos e ficou duas semanas internado por conta de um sangramento no intestino. Passou por cirurgia para retirada de parte do órgão, mas durante a recuperação, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O velório foi marcado por muita comoção, a presença de vários artistas e políticos que fizeram questão de prestar as últimas homenagens. Depois de vários dias recebendo o conforto e a palavra de amigos, agora Zezé compreende que o pai foi descansar e fica a gratidão por tantos momentos. Eu agradeço demais ao povo do Brasil inteiro, o povo goiano, meus conterranos. Eu tenho certeza que são milhares, milhões até, que oram pelo meu pai, que oram pela nossa família e agradeço muito. O coração ainda está baqueado, mas a alma está cada dia mais leve com a certeza de que ele está lá com Deus. Eu bem queria continuar ali, mas o destino ficou caralho, o olhar de minha mãe, a porta, eu me enchei de fora, a minha bênção.